Mais de 3 mil projetos culturais foram beneficiados em 2012 pela lei Rouanet. A renúncia fiscal que transfere os recursos para os projetos culturais destinou cerca de um bilhão de reais para a cultura brasileira. O repórter Leandro Alarcon tem mais informações sobre essa lei de incentivo à cultura. Boa noite, Leandro. Boa noite, Renata. Esse dinheiro saiu de pessoas físicas, empresas que investiram em cultura e tiveram o desconto na declaração do imposto de renda. Ao todo, foram mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimentos em cultura. Aqui ao meu lado, o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Enilton Menezes. Boa noite, secretário. Como que o governo sabe que esse dinheiro vai para a cultura? Qualquer projeto que tenha investimento pela lei Rouanet precisa passar por um crivo de análise do Ministério da Cultura. Esse crivo envolve, além de uma análise processual, uma análise de mérito, que é feita por uma Comissão Nacional de Incentivo à Cultura que tem a representação de governo e a representação da sociedade. Somente depois dessa homologação é que ele está autorizado a capturar esse dinheiro que vem do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas. E é o cidadão que escolhe para qual projeto que vai investir? O cidadão ou a empresa investidora. Ele tem uma possibilidade de investir em vários projetos previamente autorizados para que sejam captados. E a partir dessa lista que o Ministério disponibiliza, o investidor, pessoa física ou jurídica, pode perfeitamente colocar uma parte do seu imposto de renda naquilo que é mais adequado, ou para a empresa ou para aquele cidadão que quer investir na lei Rouanet. E qual é o balanço que o Ministério da Cultura faz dessa lei? Como que ela tem ajudado a incentivar a cultura no Brasil? A lei Rouanet hoje é o principal mecanismo de financiamento da cultura brasileira. Ela, inclusive, é um instrumento que estimulou a criação de leis estaduais e leis municipais de cultura. Nós usamos o imposto de renda, as leis estaduais utilizam o ICMS e as leis municipais utilizam o ISS. Então, já passou por essa lei, ao longo desses 21 anos de existência, cerca de 35 mil projetos, foram 35 mil ações patrocinadas com o dinheiro do erário através desse mecanismo e já foram beneficiados em torno de cerca de 60 mil pessoas diretamente com a formação de mão de obra naqueles empreendimentos. Ok, muito obrigado, secretário. E quem quiser mais informações sobre a lei Rouanet, pode entrar na página eletrônica do Ministério da Cultura. Obrigado.